Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem E a dispulsão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz E você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Que chorar pra aprender Como esquecer Você 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 Você